Oi gente, tudo bem amores? Tô de volta e hoje nós vamos falar de crescimento capilar. Gente, hoje eu venho trazer pra vocês o meu feedback do que eu achei, de como foi quando eu tomei essa vitamina aqui, a suplevite mulher. Ela promete cabelo, pele e unha mais saudável, tá? Ela tem biotina, vitamina A, vitamina C, vitamina E, ácido fólico, zinco e mais 17 vitaminas e minerais. Pra ficar mais pertinho de mim, pra assistir tudo em tempo real, é só me seguir lá no Instagram andreamonteiro02, porque quando eu comecei a tomar essa vitamina, no mesmo dia eu já postei lá. É bom seguir por lá, porque vocês ficam por dentro do que vai rolar por aqui. Lá é um espelho daqui do canal. Então, o que eu achei? Vamos por partes. Ela tem a biotina, eu falei? Falei. Ela promete não engordar, promete ser uma absorção rápida e o tratamento é uma cápsula ao dia. Tem vídeo resenha de quando eu comecei a tomar ela, que eu mostrei o cabelo e falei tudo mais pra vocês lá, tá? Então, se você ainda não viu esse vídeo, é melhor ver ele, depois você vem continuar pra ver o tanto que cresceu nesse vídeo aqui, tá? Então, eu vou deixar o vídeo aqui no card pra quem não viu a resenha dela, de quando eu comecei a tomar e o tamanho que tava o cabelo. Vamos falar sobre o cabelo. Cresce o cabelo? Eu achei que cresceu, tá? Não como o Imecap é da vida, mas ela cresceu sim. Cresceu mais do que o normal, mais do que o que eu tô acostumada que o meu cabelo cresça. Hoje o meu cabelo tá nesse tamanho. Tá aqui. Quando eu comecei a tomar vitamina, quando eu comecei a tomar vitamina esse ano, que eu tomei o Imecap, parei, terminei, não achei ele pra comprar e eu comprei essa. Ele tava aqui o meu cabelo, quando eu comecei a tomar. O vídeo do Imecap eu vou deixar aí pra vocês verem também. Aí ele cresceu, daí o remédio acabou e eu comprei essa. Eu diria que ele cresceu uns 3 centímetros, 3, 4 centímetros. Vocês vão ter que olhar o outro vídeo pra poder se basear, mas eu tô achando que ele cresceu bastante. Tá na metade do seio. Ó. Colocando aqui, em cima do ombro, olha como cresceu. O cabelo não tava cobrindo o ombro, tá? Quando eu comecei a tomar as vitaminas. Olha como cresceu esse cabelo. Eu não tô de mega, tá gente? Tá o meu cabelo natural aqui. E agora eu vou mostrar atrás. Dá pra ver que cresceu pela franja, né? Porque eu tinha cortado ela, não tava nem segurando na orelha. E ela já tá no tamanho que tava antes de eu cortar, que era abaixo da boca. Então pela franja. No outro vídeo vocês vão perceber que tava bem curtinha. Do jeito que eu gosto de cortar. Aí eu vou mostrar atrás pra vocês verem aí o quanto cresceu. Deixa eu ver até onde dá de mostrar aí, ó. Tá nesse tamanho. Já fica embaixo do sutiã. Quando a gente tá de sutiã nas costas, o cabelo já fica abaixo, tá? Então, cresceu o cabelo, fortaleceu. Cresceu o cabelo, diminuiu a queda. A queda que eu tava tendo era aquela queda normal de 100 fios ao dia. Só que ela tava caindo 100 fios mesmo, tá? E o meu cabelo, quando ele tá saudável, quando ele não tá caindo, ele cai, assim, uns 3, 4 fios por dia. Mas não tava. Tava caindo 100 fios por dia mesmo. Tava caindo, no meu ver, muito, né? Porque era 100 fios por dia. E aí, ó. Mais ou menos, tá, gente? Eu não contei os fios, não. E aí, o cabelo desenvolveu bem, cresceu bastante, fortaleceu, tá? E eu percebi que fica bem saudável. O cabelo, gente, ele começa a responder melhor aos tratamentos quando você toma um suplemento de vitamina. Pra crescer o cabelo. Qualquer pessoa pode tomar, não tem nenhuma restrição. Isso aqui é um nutricêutico. O que que ele faz? Ele vai complementar a tua alimentação. Às vezes, nós não conseguimos consumir as vitaminas por dia o suficiente que o nosso corpo precisa. Pra mandar vitamina pro cabelo, pra pele, pra unha. Então, quando fica... Quando o nosso organismo fica pobre de vitaminas, o nosso cabelo para de crescer. A nossa unha começa a quebrar. Entendeu? Então, isso é falta de vitaminas. Então, qualquer pessoa pode tomar. No quesito que diz que não engorda e que é absorção rápida, eu achei que é mesmo, ela não engorda, tá? Eu tomei, não senti a ficar mais... Não fiquei mais gorda. Meu peso continuou exatamente o mesmo. No quesito pele. Gente, no quesito pele, ela não foi, assim, das melhores, tá? Quando eu entrei na minha TPM, saiu bastante... Não, não, não... Cravo. Não é bem espinha. Cravo aqui na minha testa. Eu já tenho bastante cravo na área T, na região T. Enfim. Porém, eu percebi que saiu mais, tá? Quando eu tô no meu normal, não sai assim. Eu poderia dizer que foi a vitamina? Poderia. Mas eu não vou falar que foi a vitamina, porque eu não tava, assim, na alimentação certinha. Eu tava comendo muita fritura que eu gosto, então eu tava comendo fritura, tá? Então, isso daí, fritura, oleosidade em excesso, é o que estoura espinha e as águenes no rosto. Então, não dá pra culpar a vitamina, tá? No quesito, unha. Cresceu, sim. Minha unha tava enorme. Eu cortei. Porque eu uso a unha grande durante um tempo aí, enjoco e corto. E, às vezes, eu uso grande de novo, porque facilita muito no dia a dia. Ela tá um pouco mais curta, então tava gigante, já tava incomodando. Eu cortei, mas a unha continua forte, continua crescendo, não tá quebrando, tá? E quando eu comecei a tomar a vitamina, tava quebrando sim. Sabe quando você vai ralar a salada no ralo? Então, aconteceu de uma unha minha ralasse na beiradinha. Então, onde ela ralou, ela ficava quebrando. E quando eu comecei a tomar essa vitamina, isso parou. Então, ela deu conta, assim, de nutrir a unha, nutrir o cabelo. Só a pele que eu fiquei em dúvida, tá? Mas, como eu falei, não vou jogar a culpa nela. Então, tá aprovada? Tá mais do que aprovada. Essa vitamina foi R$22,00. Comprei na farmácia, 30 cápsulas em gel. Então, ainda é aquela cápsula que não tem gosto ruim na boca. Ela tem um gelzinho que protege. Ela só é um pouquinho grande. Ela é do tamanho dessa bolinha aqui, ó. Se você dá uma olhadinha no outro vídeo, eu mostrei as cartelas que vem. Então, é por isso que eu falei, melhor assistir lá. Porque você vai entender melhor, tá? Vai pegar a continuação do vídeo. E aí, ela é um pouquinho grande, mas eu não senti dificuldade na hora de engolir, não, tá? Dá pra tomar tranquilo. Principalmente porque não tem sabor. Porque quando tem gosto, o remédio, sabe? Quando a cápsula do remédio não é protegida por gel, dá um gosto muito ruim na boca quando você põe o comprimido pra beber. Mas esse não tem isso. Então, tá aprovado. Recomendo. Dá pra você usar e abusar. Então, é isso. Se você quiser, tiver aí na luta pelo projeto Rapunzel, na luta pelo cabelão, tem aí no nosso canal a playlist. Eu vou deixar ela aqui pra vocês. Onde é só sobre vídeos de queda e quebra capilar. Pra você prevenir, pra você não ficar com esses problemas. E tem também uma playlist pra crescimento capilar. Que eu também vou deixar aí pra vocês no card, tá bom? Então, é isso. Não vai embora sem se inscrever, sem avaliar o vídeo. Deixa no seu joinha, tá bom? E já clica no sininho aí pra você ativar as notificações do canal. E o YouTube te notificar sempre que eu postar vídeo novo. Fiquem com Deus. Beijinho grande. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.